Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Tranquilo? Bom, é isso aí que vocês viram no título, galera. Roubaram o catalisador do cliente, tá? O que que aconteceu? Esse carro, ele foi fazer uma revisão em uma oficina vazamento de óleo no cárter, né? E depois disso aí que o carro saiu da oficina, acendendo a luz de gestão, falhando, hora fica bom, hora não fica, cabeceando, tava um cheiro horrível e consumindo muito combustível. Beleza. E depois que saiu da oficina, o carro era ótimo, nunca deu dor de cabeça, né? O que que aconteceu, galera? E não resolve, não resolve, não resolve. O que que aconteceu? Aí trouxeram pra gente, contou a história, catalisador, tá? Foi pra oficina retirar o cárter, o carro quebrou o catalisador, ele quebrou o catalisador do cliente e montou o carro sem catalisador, né? Eu não sei onde tá a cabeça de um cara desse, porque além dele meter a mão no que não é dele, será que ele não imaginava, porque esse carro é duas sondas lâmina, que ele ia acender luz de gestão, o carro ia ficar ruim, o carro ia gastar, o carro ia ficar ruim, entendeu? Então não dá pra entender, galera. Mas, Marcos, será que foi ele mesmo? Sim, porque o cliente já tinha visto o catalisador desse carro. Ele falou pra mim que ele já tinha visto o catalisador em outro procedimento. Quando fizeram não sei o que aqui no motor, ele olhou o catalisador, tava tudo certo. Só foi ir pra oficina que ele levava, uma outra oficina que ele começou a levar, aconteceu isso aí. O corteiro que chegou o cliente ali, fui pegar umas peças ali. Então, é isso que aconteceu, tá? Levou lá, sumiu o catalisador, deu confusão lá. E o intuito é o quê? Fique esperto onde você leva seu carro, tá? Porque toda hora vem pessoas aqui na oficina, encher o saco querendo comprar catalisador, tá? Toda hora vem aqui, vai 500 pau-quilo, 500 pau-quilo. E eu já falei um monte de mim pros caras, falei, eu não mexo o catalisador, não mexo. Se precisar trocar, tira um e pega outro, que nem aconteceu aqui, ó, tá? Então, o Agile, eu acho que não é um Prisma, é um Prisma 2010, tá? Tá sendo injeção, falhando, fraco, tá? E por causa disso aí, tá? Uma oficina desonesta, fez isso aí com o cliente. Então, fiquem espertos, pelo amor de Deus, não que você leva seu carro. Se você tem seu mecânico de confiança, continue levando nele. E se precisar, traz aqui na xalão, bacana? Então, fique esperto aí, galera, com o catalisador do carro, que não é brincadeira. Tá essa pandemia aí também de roubarem catalisador. Comprar o uso do preço. Estão pagando, acho que, quase R$500,00 no quilo. E vem toda hora aqui encher o saco, querer comprar catalisador, tá? É... Eu vou mostrar o catalisador dele pra vocês. Bom, ó, o cliente comprou esse catalisador, galera. Tá? Ele trouxe, ele pagou quase R$800,00 nesse catalisador, tá? Não adianta, esse carro tem duas sondas lambda, galera. Ele não fica bom sem catalisador. Não sei o que dá na cabeça da galera em quebrar a colmeia dele, né? Isso é uma coisa antiética, isso é uma coisa grotesca, né? Pra falar a verdade, é roubo, né, galera? Isso é uma coisa... Olha, complicado, que queima a nossa área mecânica, né? Que queima a área mecânica. Queima os mecânicos por causa dos infelizes desse aí. Mas tá tudo certo. Aqui a gente vai botar o catalisador. Estamos já fazendo outras coisas, correia, isso, aquilo, um monte de coisa. É... Vai ficar zero, tá? Aqui vai ficar impecável. Vai apagar a luz de gestão, vai programar. Vai ficar zerado, beleza? Bom, só pra vocês ficarem espertos mesmo, galera. Gostou, deixa um like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Estamos localizados em Ribeirão Pires, beleza? Valeu!